Fica! Vamos gamar a Carmelita. Vamos gamar a Carmelita? Oh... What? 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 Ok, pronto. Ok, é isso. É isso aí. Não tens onde te esconder. Magic. Ai meu Deus. Falei que este jogo é divertido. Vale isso. O que? As minhas aves. Ele passou mesmo ali. Estava à espera. Estava à espera daqui. Vamos lá ver se o chat já está como deve ser aqui no tubo óleo. Estou para ver o dia em que a Ana Vieira lhe apareça à frente. Não, não, não. E vai aparecer porque é a tal coisa que ele estava a partilhar ontem. É que a Ana Vieira tem agora uma banda e vai dar-me um concerto em Sintra no dia 14. Portanto, ele certamente vai. Portanto, vai pela mesmo à frente. Portanto, eu acho que... Vai, vai, vai. Acho que nós vamos lá com as nossas câmeras só para registrar o momento em que ele reage. Será que vai ver que ele fica? Ah! Não, então como a outra do... Ela dá-lhe dois brindos. Ah! Nunca mais vou lavar a canha! Nunca mais! Nunca mais! Eu nem me lembrava do que tinha acontecido hoje. É que tivemos que falar com a Ana Vieira. É que foi assim que tudo começou. Que lindo! Agora... 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 Com as coberturas. Eu estava a ficar nervoso naquela caula. O prazer é todo meu. Sabes que eu adoro irritar a Carmelita. Sim. É estranho. Encontramos-nos no escondrio. Até... Tens uma mania estranha. Gosto. Gosto. Gosto ou não? Ok, Slay. Precisa de entrar nos comboios cabalos de ferro. Está a ter medo. Mas o único acesso está a ter a casa... Mania... 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 Este é um exemplo. Mania... Miyoruz. Calma, Anàn. Isso é Knocka. Uh... Mas o que? Está mesmo que ter um maldia... Com o devido? Por que diretamente na carruagem? Sim. O gajo de especiarias é muito instável a baixas altitudes. Se não aterrares na carruagem Não terás tempo de ver o propósito de gás na fechadura, Quero dizer que ou aterro na carruagem ou vou cruzar-se. É isso mesmo. A química tem nestas coisas. O quê? Agora repara, ele está numa roda. O quê? Ele está numa roda. Não esqueces de utilizar o parapente. O gás das especiarias é mais leve do que o ar. É se possível. Sim, pode-te deixar cair aí e depois ela tem uma outra vez. Tens que apanhar até um chão para ficar a ver. Tens que ficar a ver. Já fostes. Podes-te deixar cair agora. Não, não, isso nada. E tens que ser rápida para trás e ir no comboio. Pois. O TRS Gamer diz que estou à espera de uma mensagem de uma pessoa muito importante. Mas estou com medo de partir até no morro quando ver que a hermide vai estar nesta missão maior. Pode sair de gas. Está na altura da aterragem Está muito forte, estou mais lichando. Ai Tellarte, era mais uns segundos. Porquê que tu me disseste isso? Raios da parte, pa. Atenção crianças, ponha um minuto no som. Ponha um minuto no som. É um minuto de silencio, por favor. Por esta missão. E depois a Ana ainda me perguntou. Por que é que estás todo chegado para ir a esse lado? O que? É um minuto de silencio. Menos mal, menos mal. Ah! Não! Treta! O que? Por que? Eu sei! Por que? Ai! Muita tensão! Muita tensão! E agora... E agora... E agora vais ficar aí no meio da... Não sei que ele já passou, mas... É lento! What? De acordo com este horário... Vamos ver se a tua sorte... Em formato de... Saltar para a carruagem... E entrar pelo alçadão... É cansa... Tens de correr para acompanhar o comboio. O quê? Sim, sim. É isso mesmo. Agora tens de ir para uma cartelagem. Antes de entrar no livro. Ahn... Ok... Agora tens de ir até à frente o comboio. Não é outro destes, não. Não é outro destes, não. Este é a versão fácil. E é uma vozinha perder o título dos lutos. Oh! Meu masguina! Não! BENTLEY! BENTLEY! Ai ai ai... É uma parte fantástica das águias. O quê? É? Não, estão vendo. É uma parte fantástica das águias. Ah... Ok. Ok... Ok... Oh, BENTLEY! Oh, oh! Dude. Oh, a Neuro é tudo a ver... Paz! Vasco. Vasco. Ah sim, leechs Leechs? Mas falando de leechs podem enviar os vossos leechs Lumba Estás contente? Não Não Ah, oi Ok, isso mesmo não O que é que... É que eu parto o novo Os ouro nas tuas mãos buga todo A serra, a tartaruga, se tu fosses uma personagem num slide tu erras um pouco Ah, não, não, pé, oh, ah, i, ah, não, não, tá, quer, tô, 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 tô Tá, 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 a imada não tarda O quê? Oh, batada toda Oh, racopalhotas, obrigado 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 racopalhotas É um momento épico Isto é a melhor coisa de sempre Opa, isto, desfunzão de bichos no corpo Oh Uh, coberto Ai, não, não te agarres ai, oh ventley Oh, seu tonho NÃO Espera, morri Eu não, eu quando for grande não quero ter uma tartaruga Só, só cães e gatos Só cães e gatos Aí é sequeu, aí tem que entender quem é Às vezes não é Mas Só passaram duas Estão passaram um rato Opa É só isso Opa É só isso Parece um atacador Parece um atacador Parece um atacador Parece um atacador Do atacador Por que é que tu vais vir a vender? Não, 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 Dillard Não 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 Don't do it Não Não Dillard Por que é que a vida é que é maior para o vento Agora já viste, agora não consegues fazer Não Vá Eu não, eu não, não Vá, tenta Viste como é fácil As vezes Tu tiver Tu tiver Tu... Tu agora tomeste um bocadinho Fiz assim Tu, tá Ah Não, eu vou fazer a minha boca Não, eu vou fazer a minha boca Não faças a mesma coisa se tu morres O que é isso? Está tudo bem. Está tudo bem. Não. Não. Estás a ver como não era fada difícil. Não era fada. Fada difícil. Eu só vou capar a verdade. O seu vilão. O seu malfeitor. O seu vil colega. O seu vilão. Opa. O seu vilão. O seu vilão. O seu vilão. O seu vilão.